Na tarde desta segunda-feira, 12 de maio, no auditório da CDL, foi realizada uma reunião onde foi discutido o tema que mais se aborda no momento. A preocupação com a segurança. Estiveram presentes no evento representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria Municipal da Segurança, Ministério Público, além de políticos e lojistas de toda a cidade. O discurso que mais me chamou a atenção foi do promotor Ricardo Paladino, que mesmo não sendo um morador há tanto tempo de Joinville, deu a sua opinião e disse o que ele vê em relação à nossa cidade. Eu vejo uma situação em Joinville alarmante. Uma situação que não vi em nenhum lugar do estado de Santa Catarina. Eu, como promotor titular da primeira promotoria, em três anos em Joinville, fiz mais de 75 júris aqui em apenas três anos. Não completei os três anos. Vejo uma crescente os crimes de homicídio, como outros crimes correlados, que é o crime de roubo, que existe muito, tráfico de drogas, furtos, estupros e assim por diante. E digo para os senhores que eu tenho uma constatação a fazer agora, que isso tende a piorar ainda muito mais do que está ocorrendo na situação de Joinville. E tende a piorar a situação de Joinville porque eu não vejo investimento onde deveria ter sido feito. A polícia militar também esteve presente no evento, representantes dos batalhões. E no discurso dos oficiais, o que chama atenção novamente é a infraestrutura. Destaque para o número de homicídios, destaque para o número de roubos. Mas o Major Jofrey destacou muito mais do que isso. Destacou que a ação da polícia não se resume só às prisões que são efetuadas. Independente desses esforços que nós estamos colocando, cabe a gente ressaltar, enquanto observador da segurança pública, que não só de prender marginais nós atuamos. Nós temos que notar que a maior parte daqueles que estão presos hoje no sistema prisional foram presos especificamente em razão do trabalho do ciclo de perseguição penal. Ou seja, a polícia militar prendendo e caminhando as delegacias de polícia, que por sua vez encaminha para o Ministério Público. E uma vez iniciada a ação penal, para no judiciário e escrevido acaba sendo cumprido a sua pena no complexo penitenciário. As penitenciárias, o presídio, a penitenciária, estão lotados de razão do serviço prestado pela polícia. Mas, como eu estava dizendo, nós precisamos evidenciar os nossos esforços do dono nascedor dos problemas. Segundo o delegado regional da polícia de Joinville, Dirceu Silveira Júnior, a questão da polícia civil também não é diferente. O problema também é infraestrutura. E para mostrar essa diferença do que a legislação exige, do que realmente pode ser executado, ele faz uma comparação muito interessante. Nós temos uma Ferrari trafegando em ruelas, ou seja, nós temos uma legislação extremamente evoluída, só que esqueceram de nos dar as condições de executar essa legislação. Eu falo especificamente da lei de 1403. O doutor Paladino sabe do que eu falo. É a questão do Instituto da Prisão Preventiva ou da segregação do indivíduo. Hoje, antes de você levar o indivíduo à prisão preventiva, uma medida cautelar dessa natureza, para falar o linguajar bem próprio, o juiz é obrigado a cumprir uma série de outros quesitos. E se esse cidadão pode ficar em casa, aguardando o julgamento, ou mesmo cumprir prisão domiciliar, se vai se colocar a tornozeleira lá, uma questão eletrônica, mas estou aqui esquecendo de entregar as tornozeleiras eletrônicas, aumentar os repetivos para fiscalizar se esse cidadão está em casa, se ele não está frequentando bares, se ele, no final de semana, não se acertou da sua residência. Então, fizeram uma legislação, criaram uma lei, e essa lei hoje está dirigindo no país, e essa sensação de impunidade, de insegurança, que todos nós acabamos, de uma certa forma, sentindo e pressentindo, resulta principalmente dessas questões que o Legislativo, que o Congresso Nacional acabou atribuindo. Recentemente em Poçado, o secretário municipal da Segurança Pública, Francisco José da Silva, explicou uma situação que é lastimável, principalmente se compararmos a situação do que nós vemos na capital do estado, com a maior cidade do estado, Joinville, as câmeras de segurança. Hoje nós temos apenas 40 câmeras, dessas 40 câmeras, apenas 38 câmeras estão funcionando. Elas foram instaladas no ano de 2000. É um sistema ainda analógico, que não consegue, doutor Dirceu, identificar uma placa dependendo da situação de um veículo que passe. Não espalha muito essa notícia, Doutor? Mas isso a gente tem que espalhar, porque foi feito um plano de segurança, esse plano foi partilhado junto com a Polícia Militar, justamente nessa distribuição, os conselhos de segurança, deram as suas opiniões. As entidades classistas, como o CDL, a Jopene e a CIG, também deram sua opinião aonde implementarem essas câmeras. Nós da Prefeitura passamos o convênio na Câmara de Vereadores, o presidente está aqui, sabe disso, e está aguardando apenas a assinatura do governador do estado para a entrega dessas câmeras. Obedecemos, lógico, o índice de criminalidade, índice populacional, índice de comércio para a instalação, ouvindo toda a comunidade pela primeira vez na história de Joinville. Não foi algo feito apenas dentro de um gabinete ou apenas dentro da Polícia Militar, houve uma participação. E estamos aguardando essas câmeras, estamos com tudo pronto. O que cabia ao município, nós fizemos, plano de segurança. Com relação aos políticos presentes na reunião, vereador Bento, vereador João Carlos Gonçalves, deputado Kennedy Nunes, deputado Darcy de Matos, ficou bastante claro que com os políticos não podemos contar muito. Haja vista que atualmente são dois deputados federais, três deputados estaduais, dois senadores da República, aliás, temos no passado recente, inclusive, um governador do estado aqui de Joinville e a situação não muda. Mas Darcy de Matos tem na ponta da língua a que se deve essa falta de ação pública em relação à segurança pública em Joinville. A maior cidade do estado, a região que mais cresce no Brasil, tem o direito de reivindicar e de receber uma atenção maior do governo do estado. Não pense que é fácil. Nós temos dois senadores, dois deputados federais, três deputados estaduais, já tivemos um governador que não foi resolvido. Não pense que é fácil, Darcy. Por um único motivo, que é o motivo do evento que o senador José Henrique realizou na Fiesc, na sexta, do Pacto Federativo. Não quero aqui dar desculpa. Agora, enquanto nós estivermos treinando 70% daquilo que vocês, lojistas e as pessoas, os trabalhadores que todo mundo pagam imposto, para Brasília, e a culpa não é do PT, porque o governo nosso também foi assim. A culpa é do sistema. Treinando 70% para Brasília e 22% para Florianópolis, e aqui, Francisco, onde a vida acontece 13%, 14%, nós vamos ter grande dificuldade em resolver os nossos problemas essenciais. Essa é a grande verdade. Por fim, o que ficou claro nessa reunião que aconteceu na CDL é o seguinte. A polícia faz o que pode. O legislativo, tanto municipal quanto estadual, talvez até federal, não faz porque diz que não pode. Os executivos, municipal, estadual, federal, podem, mas não fazem. Enquanto isso, a bandidagem faz o que quiser. Eu sou o Wagner Dias, para o Portal Joinville. Eu sou o Wagner Dias.